Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vamos relembrar algumas atividades que nós fizemos na nossa live, tá bom? Uma delas foi a letrinha S, a letrinha S de saco. Nós fizemos em uma folha de ofício a letrinha S, cada um fez a sua letrinha S, faça aí também, pega uma folha de ofício e faça aí. E fizemos o sapinho, o sapinho ele é muito simples, ó, você vai pedir a mamãe para recortar, vai dobrar uma folhinha, pode ser branca mesmo, tá bom? Vai dobrar ela, vai fazer esse corte nesse formato aqui, tá bom? E aí quando abrir ele vai ficar assim, de um lado você vai pintar de vermelho e do outro lado você vai pintar de verde. Depois a mamãe irá recortar duas partezinhas desse tamanho, tá bom? Duas partezinhas iguais, do mesmo tamanho. Embaixo, na parte de baixo, ela pode deixar reto, mas em cima ela tem que fazer essa curvinha, tá bom? Essa curvinha aqui para poder fazer o formatinho do olho. Lá embaixo do olhinho, ela irá dobrar a pontinha, que aí, ó, iremos colar essa pontinha aqui, tá bom? No sapo. E o olhinho do sapo vai conseguir ficar em pé. E aí a gente vai ter o nosso sapo com a letra S, combinado? Vimos também o numerozinho 8. Com o número 8 a gente fez a dona aranha. Você sabia que a aranha ela tem oito perninhas? Quatro de um lado e quatro de outro? Você sabia disso? Então vamos fazer uma aranha aí bem legal também, tá bom? A mamãe vai precisar recortar uma aranha assim, tá bom? Deixa eu tirar os pregadores, nós vamos precisar de oito pregadores, tá bom? Ela vai recortar assim, uma folhinha pode ser branca também e você irá fazer o número 8 no meio da aranha. Depois você vai pegar oito pregadores, vai colocar quatro de um lado, contando, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Oito perninhas da dona aranha. Viram? Assim a gente trabalhou o número 8 e vimos a sua quantidade. Oito pregadores com as perninhas da dona aranha. Nos livros nós fizemos o livro de experiência, esse livrinho aqui, livro de experiência na página 15, na página 15. Lembra da nossa caminhada pela natureza? Tudo aquilo que você pegou na caminhada, que a tia Mayara falou, tudo aquilo que você pegou você vai desenhar aqui, ó, nesse chãozinho aqui, nessa graminha, tá bom? Desenha tudo aquilo que você pegou. E depois você vai pegar o material de apoio e vai montar o seu, é, o seu jogo da memória. Lá no material de apoio, no livrinho material de apoio, na página 27, tem essas duas pedrinhas aqui, tão vendo? É pra compor o nosso jogo da memória. E na página 29, tem o restante da nossa, no nosso jogo jogo da memória, tá bom? São essas duas aqui da página 27 e a página 29. Esse é o jogo da memória, não perca, tá bom? Depois fizemos também a página 9 e a página 8, ó, uma do ladinho da outra, do livro desenhar. Na página 8, tem algum, ó, alguns traçados. Vê se vocês conseguem ver aí. Eu vou deixar a folha anexada, tá bom? Lá na nossa agenda. Alguns traçados. E vocês irão ter que repetir esses traçados na folhinha 9, na página 9. Combinado? Todos esses traçadinhos, ó, essa que parece uma minhoca, essa linha reta, essa linha deitada, esse aqui que parece um caracol, essa pontilhadinha, esses, ó, essas três bolinhas, essas linhas retas em pé e essa aqui, ó, zig-zag, sobe e desce, sobe e desce, que parece a boca do jacaré. Isso tudo você vai ter que repetir aqui. Você que não tem o livro, faça numa folha em branco, tá bom? Numa folha de ofício. Fizemos também essa página aqui do livro, ó. A página 11 do livro desenhar, ó. Lembrando que a página 8 e 9 também foi do livro desenhar, tá bom? Livro desenhar 8 e 9 e livro desenhar aqui na página 11. Aqui na página 11, ó, vocês podem ver que tem o dominó aqui em cima e tem algumas bolinhas. E já começaram, ó, a fazer a linhazinha. Os traçados, estão vendo? Vocês vão ter que, ó, passar pelos obstáculos sem encostar, fazendo a linhazinha ondulada em cima, ó, sobe, desce, sobe. E terminar aqui embaixo, fazendo o zig-zag, sobe e desce, ó. Sobe, desce, sobe e desce, sem encostar nos obstáculos, combinado? Vocês que não têm o livro, façam assim, ó, dessa forma. Vocês irão pegar pregadores. Eles serão os obstáculos de vocês, tá bom? Pega quatro pregadores ou três pregadores, assim. E vocês irão fazer, ó, a linhazinha ondulada e a linhazinha, ó, zig-zag, a linha reta, sobe e desce, sobe e desce. Combinado? Essas foram as atividades que nós fizemos. Fizemos também a página 17 do livro de experiência. Aqui tem alguns animais que voam, correm, pulam e rastejam. Temos aqui a minhoca, temos o caracol. Será que esses dois animaizinhos, eles rastejam, pulam, correm, voam? O que será que eles fazem? Eu acho que eles rastejam, né? E o sapo? O sapo, ele pula, ele corre, ele voa. Muito bem, o sapo, ele pula. Tem outros animais aqui, ó, tem essa aqui, aqui em cima. É a borboleta. Ela voa, pula, rasteja ou corre? Isso, ela voa. Muito bem. Você que tem o livro, você irá fazer essa paginazinha aqui com o material de apoio. Você que não tem o livro, você vai fazer todos esses animais que voam, rastejam, pulam e correm em uma folha de ofício. Combinado? A paginazinha que vocês irão fazer do material de apoio dessa página 17 são as páginas 33. É a página 33 até a página 41. Combinado? Eu vou deixar anexado como que vocês irão montar e como vocês irão fazer. E vocês vão ver lá na agenda, tá bom? Vai ter o passo a passo de como fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês gravem aí, ó, a letrinha S de sapo e o numerozinho 8 das perninhas da dona aranha. Tá bom? Muitos beijos, meus amores, e até a próxima. Tchau, tchau! Muitos beijos, meus amores, e até a próxima.